Em estúdio, para analisar as notícias que marcaram esta semana, está Jorge Guimarães, do Banif Investment Bank. Jorge, muito boa tarde. Boa tarde. Começando naturalmente por este corte, já ontem à noite, por parte da S&P para a Espanha. Estavas à espera de um corte nesta altura? Eu acho que a magnitude do corte foi uma surpresa. Um corte em face de todos os problemas que a Espanha tem tido ultimamente e em face do comportamento que as agências de rating têm tido ao longo dos últimos, eventualmente, se calhar dos últimos dois anos. De ir um pouco atrás do mercado, não sei se é uma surpresa, acho que não é uma surpresa total. Os dois notches, penso que foram uma surpresa para o mercado. É um bocado corajoso, nesta altura, a S&P a retirar a Espanha do grupo das classificações de A, em termos de notação financeira ou não. Eu lembro-me, por exemplo, daquilo que fizeram aos Estados Unidos, que depois acabou por criar alguma polémica em torno das agências de notação. Eu confesso que não vejo grande coragem em face da pressão que a Espanha sofreu recentemente e de todos os problemas que está a enfrentar de baixar a notação de rating da Espanha. Não vejo que exija, por parte da S&P, um grande posicionamento. Aliás, até vejo a S&P ir atrás do mercado e vida é a reação do mercado hoje, em que as bolsas começaram o dia bastante negativas e acabaram o dia até marginalmente positivas, apesar da decisão. Portanto, parece-me que a agência de rating, esperado ou não, as agências de rating são vistas um bocadinho como indo atrás do mercado e daí a reação do mercado hoje. Como é que fica a Espanha daqui para a frente? Poderá ser esta uma tendência mais comum a partir de agora? Cortes de rating com um programa de austeridade tão duro para a quarta maior economia? O facto é que a Espanha, neste momento, fica com um rating equivalente ao da Itália. E não acho que sejam os cortes no rating que vão fazer muita diferença. As dificuldades da Espanha prendem-se com o programa de ajuste ao gestão ambiental, prendem-se com a reestruturação do setor financeiro e serão passos decisivos na reestruturação do setor financeiro que, na minha opinião, irão aliviar um pouco as pressões no curto prazo. Pode ocorrer esse alívio de pressões sobre Espanha perante este cenário? É isso que prevês? Eu acho que quando houver noção no mercado que estão a ser tomadas medidas para fazer face aos problemas do setor financeiro, teremos um alívio nem que seja temporário. Olhando para outra realidade e comparando, se é que é possível comparar, Espanha com Itália nesta altura, nomeadamente se olharmos para, já que disseste que o rating agora fica idêntico, se olharmos para o mercado secundário da dívida, as obrigações a 10 anos que acabam por ser a referência para o mercado estão em valores muito idênticos. De alguma forma, estes países, parece-se, nesta altura, vão precisar de ajuda externa ao longo deste ano, a partir de 2013, por exemplo? Essa questão é... Para um milhão de dólares. É um milhão, um bilhão, o valor que for preciso. Acho que a Espanha, uma forma de pedir ajuda e de aceitar ajuda sem, efetivamente, dar totalmente a entender que o faria, seria aceitar uma ajuda do FMI para resolver os problemas do setor financeiro. Aliás, eu acho que não é por acaso que hoje o Ministro das Finanças espanhol veio de novo negar que precisasse de uma ajuda externa para recapitalizar o setor financeiro. Portanto, efetivamente, eles devem estar a sofrer pressões para aceitar. Isso seria um primeiro passo para, pelo menos, aliviar a pressão e dar mais algum tempo para implementar medidas e, portanto, para tentar tirar a pressão dos mercados de cima da Espanha. Portugal pode sofrer os tais fatores exógenos para os quais o Governo avisava aqui há alguns meses. Enfim, há uma parte do programa português que depende das condições externas de mercado e que nós não controlamos. O que é que acontece a Portugal se a Espanha tiver que pedir ajuda externa? Por um lado, Portugal está um pouco escudado porque já pediu ajuda. Logo aí, é um fator, tirando-nos alguma volatilidade de cima porque já pedimos ajuda. Por outro lado, provavelmente irá-se especular que Portugal precisará de um programa de mais ajuda. Acho que não é positivo, definitivamente não será positivo. Agora, quantificar isso, neste momento, acho um bocadinho complicado porque há fatores pró e contra a situação portuguesa. Porque nós, efetivamente, já fomos ajudados. Isso é um fator que é positivo porque tirará alguma volatilidade da nossa posição. No caso da Espanha, precisar de uma ajuda estrutural de um programa de ajuda. No caso de ser uma ajuda, como eu estava a referir, do FMI, ajudar a recapitalizar o sistema bancário espanhol ou ajudar a sustentar as perdas, criação de um bad bank, qualquer que seja a solução. Então, aí não acho que para Portugal haja uma leitura negativa e imediante. Ainda assim, se olharmos, e frisando novamente, o mercado secundário de dívida, as obrigações, os juros das obrigações portuguesas no mercado secundário têm vindo a aliviar, no caso das obrigações a 10 anos, já queiram mais de 100 pontos base em 9 sessões. Têm vindo a negociar em contraciclo, faço, por exemplo, a dívida italiana, ou até a dívida espanhola. É um sinal que pode ser entendido como positivo ou como um abrandar das pressões sobre Portugal, nesta altura. Será haver uma transferência? Por um lado, é um sinal de que o mercado está atribuindo uma menor probabilidade de uma reestruturação a curto prazo da dívida portuguesa. Senão os juros no mercado secundário não deschiam. Isso é claramente positivo. Também pode-se dar o caso de haver alguns investidores que fazem as mais valias no trade Portugal e começam a tentar tomar posições curtas em Espanha ou Itália. Mas eu acho que é o primeiro fator que predomina. Eu ia colocar-te outra questão. Se por um lado temos os juros a caírem, a verdade é que os credit e default swaps sobre as obrigações a 5 anos têm vindo a subir. Como é que se equilibra estes dois pratos? Os credit e default swaps, depois do default, não default, toda a questão à volta da Grécia, ficaram um instrumento um pouco difícil de avaliar. Portanto, eu se calhar neste momento prestava mais atenção às obrigações do que aos credit e default swaps. Mas é difícil tirar uma conclusão a partir dos credit e default swaps neste momento. As obrigações são talvez um instrumento mais fiável. Já que falamos dos efeitos negativos de Espanha para Portugal, eu agora colocava-te o desafio dos efeitos positivos que poderão daqui adivir. Parece-te que de alguma forma fundos, por exemplo, ou outro tipo de ativos podem deslocar-se de Espanha para Portugal, uma vez que, pelo menos aparentemente e neste curto prazo, as pressões parecem estar a aliviar. O tipo de investidor que olha para o mercado espanhol, se calhar é o mesmo que olha para o mercado português, são investidores à procura de ativos em distresse de assets, no fim de contas, são hedge funds, são investidores bastante especializados. Diria até que tenderão a olhar para o bloco como um todo e se virem uma boa oportunidade em Espanha, atuam, se virem uma boa oportunidade em Portugal, atuam. Não vejo uma mudança de Espanha para Portugal nesse aspecto. Não vejo uma transferência de um lado para o outro. Acho que eles estão atentos aos dois mercados. E desde há alguns meses que consta no mercado, que alguns investidores têm tido interesse em ativos portugueses e espanhóis. Olhando para outra das questões que marcou o início desta semana, as eleições presidenciais em França, as eleições antecipadas na Holanda, parece que de alguma forma poderão alterar aquela que é a estratégia já delineada pelos vários líderes europeus. Angela Merkel, por exemplo, hoje deixava uma espécie de aviso olhando a dizer que o tratado orçamental é inegociável, está tudo aprovado e por isso não há cá mudanças a meio do jogo. Disse isso, mas também antes na semana tinha dado a entender que, quando as referências do Presidente do Banco Central Europeu ao Growth Compact, que fazia sentido. Portanto, a Alemanha também está a gerir um bocadinho e a sua comunicação e a sua posição, até porque, objetivamente, não sabe o que é que vai sair das eleições francesas. Portanto, não irá já tentar criar um antagonismo face ao novo Presidente sem saber muito bem o que é que sai. Claro que irá marcar a sua posição, mas não pode fechar a porta a quem quer que, qualquer que seja a política que saia das eleições francesas. Se olharmos para a quantidade de países, e agora estamos a falar de países, tivemos a Grécia, tivemos a Irlanda e Portugal, agora estamos a falar de economias a outro nível, com outras dimensões, Espanha até Itália. Parece que aquela dualidade entre austeridade versus crescimento económico vai ganhar novamente relevo, vai estar novamente em discussão. Tínhamos aqui há uns meses Christine Lagarde a dizer que não deveria ser só austeridade, era preciso também crescimento económico. Parece que, de alguma forma, este tema vai voltar a estar em cima da mesa e em discussão entre os líderes. Irá, certamente. E estes comentários que eu estava a referir do Presidente do Banco Central Europeu, de Mário Draghi, vão nesse sentido. Alertou para a necessidade de se criar um growth compact. Enfim, ele depois não entrou em muitos detalhes, mas, de facto, alertou para essa possibilidade. E, portanto, acho que é um tema... São questões que irão para cima da mesa, certamente. Jorge, muito obrigado pela tua análise. Jorge Guimarães do Banif Investment Bank.